A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, Clark. Eu acabei de te mandar a outro local, mas um cara disse que ainda tem mais alguém preso aqui. Sério? A gente não tá dando por falta de ninguém. Mas se você achar a pessoa, a gente rescata. Pode deixar. Ninguém aqui. Ah, eu vou fazer umas manobras. A CIDADE NO BRASIL 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 Juro, nunca nem falei da chama! Eu só... queria cair fora! Então você devia lembrar que a gente sai do mesmo jeito que entra. PELA DORA! Vaza daqui! A profecia disse que você ia nos enfrentar Profecia? Caramba, eu sempre quis fazer parte de uma Só não curti muito o apelido E aí, o que diz a profecia? Vou lutar pra sempre? Morrer só ter errado? Crescer quatro braços e virar uma aranha gigante? Queimar com os outros indignos Só isso? Tá bom, né? Mais alguém ouviu isso? Pessoal, a gente pode resolver isso lá fora? Tá todo mundo bem? Tipo, tirando você, porque eu tô te dando uma surra A gente tá muito melhor que você Desce aqui As teias não vão impedir a gente Quem são vocês? Os únicos dignos de sobreviver ao que vai por vir Acabem com ele antes da polícia chegar Quase certeza que esse prédio vai desabar antes disso A hora é carmenzinho, não pode ser impedida Só essas teias não vão adiantar A chama é eterna Valeu? O que que cê tá fazendo? Aí tá você Nunca gostou que eu fumasse Yuri? Me chamam de Wraith Os bandidos, pelo menos Eu tentei de... Onde cê se meteu? Depois E esse pessoal? Que se danem Melhor eu ser criativo Quem sabe faz ao vivo Parece que a Yuri foi embora Depois do que aconteceu com o Hammerhead Achei que ela só ia precisar de um tempo Mas Voltar com aquele traje E o nome de Wraith Vou ficar com um olho nela E outro nesses cultistas Eu preciso de mais olhos Pronto? Gente, eu tenho toda a minha atenção Pode falar Oi, como cê tá? Tô bem Eu acabei de falar com o Harry E o lance da fundação Parece interessante mesmo Ah, legal Eu descobri umas coisas também Olhei aquela tecnologia Que a gangue usou Pra mexer na transferência de prisão É uma coisa a nível DARPA Pois é Quem tá por trás disso Tem vários recursos O Miles acha que viu o líder Um cara Com pinta de caçador E um colete de pele Interessante Vou continuar olhando Se eu colocar essa história Na primeira página Vai ajudar a achar eles logo E talvez Salvar o meu emprego Galera Cês meio que tão jogando areia em tudo Cês realmente deviam ir atrás De um lugar mais tropical Melhor o cão que deu cristal agora É a minha vez De seguir eles Descobrir quem são Eu vim parar nessa escola Abandonada no Harley E já tô começando a me arrepender O Marco deve ter se sentido tão sozinho Contra a parede Eu sei como é Oi, e aí? Só queria dizer que eu falei com a Gloria E o Festa vai mandar um caminhão de doações pra casa amanhã Pro resto das coisas também Ai, acho que eu não vou conseguir ver tudo até lá Será que dá pra cancelar? Eu prometo que eu mesmo vou fazer as doações Quando eu terminar com... Tudo Vou ligar pra eles agora Mas... Não se esforça demais, Parker Certo Ah, cê sabe que eu queria tá agarradinho com você agora Além do último Nossa Eu tava pensando que lugar era esse É a árvore da Emily Que perfeito Cê veio E você me disse que era uma empresa iniciante É, eu tava pensando em algo menos... Assim Mas o meu pai insistiu Ele que cuidou de toda a parte burocrática e... Peter Parker Então Gosta do que vê? Bem diferente daquele chiqueiro onde o Otto largava você E agora que temos você a bordo Esse lugar vai operar a todo vapor Pai, o Peach ainda não sabe se vai participar Sério? Mas... Eu vou apresentar o lugar Aí... Ele se decide Tudo bem Sabem Ver vocês dois juntos de novo Pois é Divirtam-se Pega o seu cachá Partiu explorar A primeira coisa que eu quero te mostrar tá lá embaixo Harry, esse lugar... Né? Meu pai exagerou um pouquinho mais do que eu gostaria Como você... Ele fez tudo enquanto eu ainda tava em tratamento Mas depois eu mudei umas coisinhas Tipo o que? Financiei projetos de pesquisa Criei um conselho pra manter a gente no caminho certo E alinhei as pesquisas com a nossa missão De curar o mundo Primeiro quero que você conheça a Yang, chefe em entomologia Você sabe o que é entomologia? Sei Yang tá fazendo uma pesquisa maneiríssima sobre abelhas Sobre os predadores delas, na verdade Calma, é sério? O Chris e a Jennifer se separaram Aí, vem comigo Pronto pra falar com o Yang? Você deve ser o Peter É um prazer Você vai gostar desse projeto É um prazer, Yang O Harry disse que você trabalha com abelhas Isso É uma situação bem urgente Um terço dos nossos alimentos vende colheitas polinizadas pelas abelhas Mas a população do mundo todo tá diminuindo por causa de um predador importante A Vespa Lobo Carnívora Por isso que a gente criou um jeito de ajudar as abelhas Quer ver? Nossa, que demais Esses drones são abelhas defensoras que treinamos pra achar e atacar vespas todos Ou seja, vespas que matam abelhas E você vai ajudar com o algoritmo de aprendizagem Tá vendo essas vespinhas holográficas? Quanto mais você acertar elas, mais os nossos drones vão conseguir identificar o alvo A ideia é os drones afugentarem as vespas, mas sem machucar Aí, boa! Pronto, Peter Foi uma sessão bem produtiva Conseguimos ótimos dados Beleza, tô voltando Se essas vespas lobo que você matou fossem reais Ia salvar a vida de mais ou menos 2.500 abelhas Nossa, eu quero ajudar como puder Eu posso tentar melhorar a velocidade da rede neural Ah, sim, por favor Se o Pete quiser se juntar a nós, vocês podem conversar mais Valeu, Yang Eu tenho muito mais coisa pra te mostrar, Pete Vem Logo ali é a área de pesquisa médica A gente tá trabalhando numa tecnologia de ponta que usa prótons em vez de raio-x É mais precisão e menos radiação São as coisas que a gente conversava As coisas que a gente sonhava com melhorar o mundo A ideia é essa Harry, pode me dar um minutinho? Não pode ser daqui a pouco? Vai ser coisa rápida Valeu Doutor, esse aqui é o Peter Peter, doutor Connors A gente já se viu antes Eu trabalhava com o doutor Octavius Você foi num laboratório pra uma consultoria sobre estímulos eletrotáteis Ah, é claro Uma pena o que aconteceu com o Octavius O trabalho dele tinha muito potencial Alguma alteração desde hoje de manhã? Tontura? Dor? Desconforto? Ansiedade? Alguma compulsão? Nada Nunca me senti tão bem É o que me preocupa Bom te ver de novo O seu médico é um lizard? O meu pai acredita em recomeços Eu tenho que fazer uma ligação, mas Fique à vontade Vai lá em cima quando der Que doideira Mas parece que a presença do doutor Connors está ajudando o pessoal Acho que eu vou xeretar Esse é o protótipo original do Otto Era evidência de um crime Como é que veio parar aqui? Legal Parece inspirado no trabalho do Otto, mas sem os problemas de fiação Será que o doutor Connors usou isso? Se bem que depois do surto do lizard Talvez ele tenha parado de se usar de cobaia A origem da vida na Terra ainda é um mistério Como formas de vida orgânica surgiram de compostos químicos não biológicos? Descobertas recentes de meteoritos contendo moléculas orgânicas Consideradas os alicerces da vida Podem dar uma pista Legal Nossa, pelo jeito de trabalhar para o Mossborg é assim O que que é isso? Algum tipo de tratamento com radiação? Será que foi isso que usaram para tratar o Harry? O que aconteceu aqui? Talvez dê para ajudar Ah é, isso vai levar tempo Acho que não dá para resolver agora Mas eu quero voltar e mexer mais depois Tem muita coisa legal aqui Falou? Oi, quando você puder vem me encontrar aqui em cima Beleza, já estou indo O que aconteceu aqui? Talvez dê para ajudar Parece que o Connor está usando para o bem a pesquisa que ele fez depois de perder o braço Será que ele se arrepende de ter usado o soro em si mesmo? Deve ser estranho andar por aí com DNA de lagarto no corpo A necessidade de transplantes de órgãos é muito maior do que o número de doadores disponíveis Uma solução inovadora usa tecnologia de impressão 3D para criar órgãos personalizados diminuindo a possibilidade de rejeição e aumentando as chances de sucesso Aqui, na Fundação Emily May, esse trabalho de ponta é feito para salvar vidas Bom fim das entomologia Colmeias de abelhas exibem decisões e locomoções complexas em grupo O enxame é um processo anual em que a colônia aumenta e se divide A Fundação Emily May descobriu que mudanças específicas nos espectros de vibração do favo de mel acontecem antes do primeiro enxame Essa pesquisa vai... Drones? Sim, é uma colaboração entre o laboratório de energia e o de agricultura Drones ultraleves que usam a nova tecnologia de bateria para monitorar as colheitas Muito louco, eles coletam dados de colheitas também? Eles vão, quando a gente terminar Que demais Obrigada Tem tanta coisa para explorar Mas é melhor eu ir ver o Harry E aí, o que vocês vão fazer com essas bikes? Vamos usar para carregar baterias ultra eficientes Essas aí Eu posso andar nelas? Agora não, mas quando puderem ir para as ruas vai poder testar Boa, eu tento voltar aqui Lembrando que hoje é o último dia para fazer doações para arrecadação de alimentos É, tem algumas coisas que a gente precisa achar Eu acho que é complicado Então você quer dizer, certo? Que da hora Não são peixes objetos de pesquisa, quer dar comida para eles? Quero Os COI do Japão tem variação de pigmentação bem estudada, o que é ideal para nossa pesquisa sobre refletividade aprimorada Pilhas de cristais de guanina nítricos intracelulares Separadas por citoplasma Está sendo bem útil para materiais de cobertura ecológicos Que da hora Amei adorar esse lugar Lembramos que o primeiro jogo do nosso tipo de softball será na semana queira E aí O que é isso? O que é isso? Sabe aquilo que a gente estuda no Fundamental sobre o Gregor Mendel e as ervilhas? Acho que sim. Sobre genética, plantas híbridas e tal? Exato. O Dr. Foster ali ganhou os melhores prêmios no ramo pelo trabalho dele com genética vegetal. Nossa! Quando você estava passeando, você teve a chance de alimentar os peixes? Tive? Foi muito bacana. É uma pesquisa interessante. E diminui os níveis de cortisol também. Né? Eu acho que é um dos meus lugares favoritos no prédio. Eu tô entendendo. O algoritmo é similar à divisão longa. Se olhar dessa forma... Entendi. Uhum. Por aqui. Tudo bem. Me avisa quando você estiver vindo. Tchau. Doutor Foster. Obrigada, doutor. Ah, Peter, certo? O Harry sempre fala de você. É um prazer te conhecer. O Dr. Foster tá trabalhando com eficiência agrícola. Com o aumento da população e as mudanças climáticas imprevisíveis, a gente tem que se adaptar mais rápido do que a natureza. A recombinação genética personaliza as colheitas para que elas encarem esses novos desafios, sejam climas extremos ou mais pragas. Quer ver essa mesa de testes? A ideia é modificar os genes de uma planta para maximizar as qualidades. Por exemplo, uma planta que pode se sustentar em condições de secura. Na nossa simulação, o objetivo é maximizar o crescimento. Tenta fazer... Tá. Acho que eu peguei o jeito. Ótimo. Agora você tá pronto de verdade. Essa é uma planta que a gente tá desenvolvendo para crescer durante uma seca. Empresas patenteiam sementes OGM visando lucro e são criticadas. As nossas não têm direitos autorais e foram desenvolvidas pensando na sustentabilidade. Logo vai ter comida para o mundo todo. É isso. Olha, eu sei que você não faz parte oficialmente, mas poderia olhar em mais um gene? Eu queria saber o que você acha. É uma colheita adaptada para jardins urbanos. Não, é claro. Excelente trabalho, Peter. Com essa tecnologia, podemos acabar com a fome mundial até 2035. Nossa. Eu sei de um terraço bom para fazer um teste de verdade, se tiver interesse. Ah, tenho muito. O Harry tava certo. Você vai ajudar bastante. Valeu, Dr. Foster. E agora, pra onde? Pra última parada. E a minha favorita. É imponente, mas não demais. Divertido, sem ser vulgar. Marcante, mas sem ostentação. Seu escritório? Ou será o nosso escritório? Harry. O que você viu aqui hoje é só um gostinho do nosso trabalho. Mas não decide ainda. Não antes de ver uma última coisa. Tá bom. Pô, cadê seu crachá? Você vai precisar pra entrar. Ah, onde que eu coloquei? Não vai me dizer que perdeu. Não, não perdi, não. Tá aqui. Vai. Abre. Nossa. Cara. Harry. É tudo tão incrível. Isso é... Perfeito. Eu só tenho que... As coisas... Dando a uma loucura agora, é... No tratamento... Só conseguia pensar... No que eu ia fazer se sobrevivesse. E eu ouvia sempre a voz da minha mãe. Me dizendo que o nosso planeta está em perigo. E que é meu dever salvar ele. Se me ajudar... A gente vai ser capaz de tanta coisa. Você sabe. Ser o inteligente da dupla. Vai. Vamos deixar minha mãe e a mim orgulhosas. Isso é incrível. Mas tem uma condição. Posso colocar minha mesa daquele lado? Gosto de ficar de frente pra parede quando eu trabalho. Eu vou precisar de um tempinho pra cancelar minhas aulas e deixar o cargo de professor. Eu vou precisar de um tempinho pra cancelar minhas aulas e deixar o cargo de professor. Sem dúvida. Levo o tempo que precisar. Não dá pra fazer tudo, né? Mas eu te vejo em Coney Island, né? Sem falta. Ah, eu esqueci de te avisar. Os pesquisadores nossos estão com os experimentos pela cidade. Se tiver tempo. Se tiver tempo, vai dar uma olhada. Eu te mandei os locais. E o seu crachá vai te dar acesso. Beleza, eu passo lá. Oi, desculpa não ter ligado antes. É que eu... Eu consegui um emprego. Sério? Que demais. Onde fica? Na nova fundação, liderada pelo meu melhor amigo. É... É incrível. Mas depois eu te conto. Como é que tá aí? Sabe a galera que levou o Lee e o Scorpion? Eu e o Genk seguimos os rastros da aeronave deles até a ponte Williamsburg. Eu te vejo lá. Aguenta aí. Sabia que eu vi um antigo mestre jogando aí semana passada? Qualquer um podia desafiar ele. E ele perdeu pra um menino que mora na minha rua. O Dev. Nunca vi... Espera. Peter, fico feliz por contar com você. A gente se juntou aos seus amigos do Festa para alimentar a comunidade. E vamos começar melhorando os jardins. Colete algumas amostras de plantas locais e use o nosso combinador gênico. Moleza. Coletar amostras, combinar genes, alimentar as pessoas. Acho que dá pra melhorar isso. Bora procurar as melhores amostras. Essas são mais eficientes com água. Vão servir. Essa tecnicamente é uma erva daninha, mas a resistência pode ser útil. Essa aqui é produtiva. Muitos frutos. Isso é ótimo. Tá, já tenho ótimas amostras. Hora de juntar tudo. Nem acredito que a FM está tornando OGMs acessíveis. Ninguém devia pensar em lucro quando o assunto é necessidades humanas básicas. Vamos ver. Tá legal. Deu pra fazer umas sementes híbridas ótimas pra eles. Só tenho que preparar o lugar pra plantar. Bora otimizar a água. Opa, tenho que consertar isso. As peias vão resolver. Tem vários vazamentos diminuindo a pressão da água. Eu tenho que achar todos pro sistema funcionar. Só mais umas pra ajeitar. Não ajuda muito se eu afogar as plantas. A May tinha a mão boa pra cultivar tomates. Será que eu tenho teias boas? Acho que assim tá bom. O doutor Foster vai ficar satisfeito. Ele não precisa saber que o Spider-Man ajudou. Em quais outros projetos de campo será que a FM tá trabalhando? Na nova fundação liderada pelo meu melhor amigo. É... É incrível! Mas depois eu te conto. Como é que tá aí? Sabe a galera que levou o Lee e o Scorpion? Eu e o Genk seguimos os rastros da aeronave deles até a ponte Williamsburg. Eu te vejo lá. Peraí! Você não tem que terminar a redação? É, mas... O dever chama. Escuta. Seu dever é focar no seu futuro agora. Eu te aviso se descobrir alguma coisa. Beleza. Boa sorte, lá. Boa sorte, lá. Boa sorte, lá. Boa sorte, lá. Alguém aí trouxe o protetor solar? Um de vocês pode passar nas minhas costas? Eles não desistem. Hora do cristão. Eu achei eles. E eles estavam me esperando. Um todo tipo de arma. Onde foi que eu me meti? Armas? Seja lá quem for, com certeza se preparou pro Marco. E aí, Delicasters! Eu vi as perguntas sobre a nova fundação Emily May, quem são eles, o que eles fazem. Olhem! O Spider-Man! Olha só quem tá na área! E aí, eu ia dizer a mesma coisa pra você! Valeu! A gente devia fazer isso na estrada uma hora. Parece uma ótima desculpa pra fazer logo o Spider-Móvel. Sem nenhum bandido à vista. Será que o Miles e o Genki se enganaram? Oi, eu já tô na ponte. Mas nem sinal dos piratas de safári misteriosos. Ah, mano. A gente jurava que era aí. Foi mal por tomar seu tempo. Tudo bem. Vamos achar eles. Jogaram no... Ah, qual é? Beleza. De onde isso... Aracnídeo, qual é? Como é que seu chefe conseguiu essa tecnologia? Caçadora é verdade, sabe? Você podia só ter dito, não sei. Cuidado com a cabeça! Revolucionando! Mas falando sério, pra onde seu chefe levou o Lee e o Gargan? Os criminosos? Não pra muito longe. Tá aproveitando a liberdade. Isso não foi sinistro, não. Atirem! O que que é isso aqui? Talvez isso me leve a algumas respostas. Beleza, passarinho. Leva pro seu ninho. Vou sentir falta dessas perseguições na Emily May. Adrenalina, atravessar a cidade como se fosse uma corrida de obstáculos. Isso é sempre legal. Mas vai ser ciência de verdade. Eu vou receber um salário. Caramba, eu consegui mesmo. Eu tenho uma carreira estável. Tá legal. Chega, Parker. Você pode ficar sonhando com a grana da ciência depois. É hora de perseguir. Eita! É um canhão elétrico? Isso funciona mesmo? Pro alto e não vai avante. Camuflagem da hora. Será que eu posso ver como funciona? Vou entender isso como não. Duas camuflagens já foram. Será que o meu traje identifica a frequência visual deles? Eu não estou vendo o seu chefe. Onde ele se escondeu? Eu quero conversar com ele sobre as escolhas de vida dele. Você não é digno da atenção dele. Mas o Scorpion é? Falou, então. Olha, eu não tenho nada contra o Gargan. Mas ele apanhou de mim algumas vezes. E você sempre se conter. Pra não matar ele? É. Eu não faço esse tipo de coisa. Então, cadê o chefe de vocês? Outro robô? Talvez dê pra testar uma coisa. Tá bom. Deixa eu ver. Foi mal, passarinho. Se é estranho pra você, imagina pra mim. Deve ter um... Isso aí. Ah, é a sua casa? Vai, passarinho. Larga! Anda! Eu não quero passear esse passeio, não. Vou mandar essa localização pra MJ. Talvez ela consiga ver os registros do prédio. Pra onde a gente vai agora? Ai, MJ. Você recebeu os dados de localização que eu enviei? Sim. É de um antigo mercado. O dono faleceu ano passado e o prédio foi vendido algumas semanas de... Pera. Esse comprador... E alguma empresa de fachada que tenha adquirido propriedades por toda a cidade. Quardeirões inteiros. Eu tentei fazer uma matéria sobre ela mês passado, mas não deu. As pessoas com quem eu falava acabavam... Sumindo. Vão fazer algo de útil. Sairemos em breve. Quem são essas pessoas? Eu vou descobrir. Boa sorte. Que barulho foi esse? Calminha. Calminha. Que rápido. Descobri alguma coisa? Duas coisas. Esse grupo armado se autodenomina caçadores. E eles têm vários sotaques. Hum, mercenários internacionais? É o que eu tô achando. Isso pode virar um artigo de primeira página pra você. Já tô até escrevendo. Valeu. Ah, e falando em trabalho, eu aceitei a proposta do Harry. Que demais! Vamos comemorar depois que se acabar o seu trabalho atual. Os geradores estão ligados. Claro. Até mais. Dorme que passa. Dois retuntos pararam de responder. E o Spider foi visto por aí. Preparem as peras. Certo, Kraven. É pra já. O Kraven. É o líder deles? Onde é que ele te recorretou? O que é isso? Uau, uau. Eu procurava caçadores nos parques, mas... Você tá bem? Ali! Não espalha-me! O vídeo de segurança do Reduton de Otava. Parece que eles têm outros pela cidade inteira. Eu vou mandar pro gang. Ele vai ajudar a localizar o resto. O que o Kraven tá caçando? E por quê? Sim, tá carregada. Então eu tô aqui. Vê se as peras estão com o cheiro certo. Eu quero amassar minhas. E você, tá com fome? Mais alguém que cai. Ah, pra mim? Não precisava. Ah, resistente e flexível. Missy... Boa. Chegou a hora de testar o meu brinquedinho novo. As bases ao redor estão ativas. Os Redutons estão protegidos. Esses caras têm mais equipamentos do que muitos exércitos. Esse tal de Kraven deve ser rico. Ou ter contatos. Ou os dois. O que é isso? Isso explica muita coisa. Como assim? Ninguém tem uma força daqueles. Não é normal. É por causa do foco dele. Só a caçada é um bom. Se você se focasse mais em você do que nos outros, talvez ficasse forte igual a Lohia. Talvez. Vamos caçar o maranho. Ei! Eu tô te ouvindo. O que você tá fazendo? Deve ser ele. Vai ser meu espalho. Não morre. Não morre. Beleza. Pra onde agora? Achou que esse é o único caminho. Um lugar de pesquisa? A tia May tava tão orgulhosa do trabalho dela no festa. O Lee foi ladeira abaixo. Eu só espero que não tenha corrompido tudo em que já tocou. O Kraven tá estudando o sangue do Lee. Ele deve tá tentando descobrir de onde vêm os poderes dele. Ou como roubar eles. Uma máscara dos demônios internos. A super gangue do Lee. Tomara que o Kraven não queira fazer o mesmo com os caçadores dele. Alucinógenos. Acho que a pior parte do veneno é do Scorpion. Se o Kraven tiver isso no arsenal dele... Essa é... A Chiari Apetari. Uma das flores mais raras do mundo. O extrato dela tem propriedades medicinais... Excelentes. Eu tentei achar ela um tempo atrás pra anular o veneno do Scorpion. Mas... Não tinha dinheiro pro voo pra... Ai, até... Parece que o Kraven tinha. Eles estavam testando as armas nessa armadura? E não tem nenhum arranhão? É quase uma réplica exata. Devia tá tentando encontrar pontos fracos. Sempre é bom ter cuidado perto do Scorpion. Pera um pouco. Mas olha só isso. Oi, MJ. Eu tenho outro nome pra você. Kraven. Parece que... Ele é o chefe desses caras. E tá aqui pra caçar alguma coisa. Kraven, um caçador. O que ele tá caçando? Seja o que for, com certeza tem a ver com o Scorpion e o Lee. Você pode investigar esse tal de Kraven e passar as informações pro Miles? Pode deixar. Toma cuidado. Eu achei que o Lee não ia ter mais viagem. Ele é tipo uma víbora que tava só descansando. Dá tudo. O Gartner era um caçador dado. O Lee... Virou um depois daquela loucura com os pais dele. A vida... Não foi a última vez que ele se tornou mesmo. Você tá bem mesmo? Você tá bem mesmo? Levanta. Repostos daqui! Eu te protejo. Prontinho. Eu acho que não era nada. Caramba! Uma ajudinha aqui! Aí! O que tá rolando? Vamos lá! Outro que já era! Aí! O que aconteceu com você? Tô pronto! Me dê notícias do perímetro. Tá me ouvindo! Eu sei ele! Lá em cima! Alguém vai ver o que tá acontecendo. Lá em cima! T crosseza! Trio! 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 E aí, Luz, nafto! E aí, Luz, nafto! E aí, Luz, nafto! E aí, Luz, nafto! Eu queria muito respostas e não perguntas agora. Beleza então, Craven. O que você está procurando? Espera. Faz sentido chamar o Scorpion e o Luz para uma caçada. Mas a Black Cat é uma ladra. Não vai ser o Xodó de nenhum evento canino com esse mau humor. Calma, Totó. Gatinho. Robo. Esses dentes são pra valer. Junto! Bola! Finge de morto! Finalmente! Já estava na hora da carrocinha aparecer. Não deixe ele se aproximar. Agora que vocês estão aqui, me diz uma coisa. O que o Craven está caçando? Talvez eu possa ajudar. Escuta. Isso aqui ia ser bem mais fácil pra todo mundo se alguém me respondesse. O Craven caça o que os humanos mais temem. Só isso. Ah! Então ele caça fracasso? Intimidade? Palhaços! São palhaços, né? Por mim já vão tarde. O que eles estavam vigiando? Scorpion, Martin Li, Black Cat. Esse Craven está reunindo uma senhora equipe. Você tem childhood. Esca, mãe. Ele vai italinar. Agri, plano tempos. Chvem por mim. É que você assiste. Tem uma senhora equipe. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde você está? Está listo? Para quê? Em sério, ele chegando e você surfando na internet. Mãe, ninguém mais fala surfando na internet. Você pode se arrumar, por favor? Tá bom, tá bom. Você está com o seu batom chique? Deve gostar muito dele, né? Miles? Desculpa. Na próxima eu prometo que... Mãe... Eu te amo. Não, não. Não, não. Essas devem ser as pessoas sobre quem o Marco alertou. Elas estavam caçando sentimentos. Impossível! E a Felicia também tá na lista. Black Cat? Sua ex? A própria. Ela vai me ignorar se eu disser que ela tá em perigo. Mas talvez ela escute alguém que ela não conhece. Se a MJ te passar uns endereços, você topa cuidar disso? Pode deixar. Valeu, sério. Eu quero limpar a mente um pouco, mas me liga se acontecer alguma coisa. E... A gente vai achar o Lee, Miles. Eu prometo. Mas eu já disse. Tchau, tchau.